Veja o Senhor nosso Deus, por sua bondade e graça sobre nós, nessa manhã que temos o privilégio de nos curvar diante de Deus. Cantar com a máscara é um negócio que deixa a gente ofegante. Parece que eu corri uns cinco quilômetros. Jesus amado. Só Jesus na causa, né? Mas é assim, a gente vai ganhando fôlego, né, irmãos? Ganhando fôlego devagarinho aí, para a gente subir a ladeira, porque quando você chegar no topo da ladeira, você vê a beleza do que ficou para trás e do que está diante de nós. Mas até escalar a ladeira, a gente tem aí o cansaço, né? Que Deus renove as suas forças nessa manhã e abençoe a sua vida grandemente. Nessa manhã nós vamos ao texto da Palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 11 a 12. E o tema da nossa mensagem nessa manhã, como o cristão deve viver na sociedade. Nós já falamos sobre duas exortações do apóstolo Paulo, que embora sejam exortações, elas têm também o tom da admoestação. E nessa, especialmente, ela tem esse elemento de modo mais farto. Não que as outras não tivessem, né? Mas embora sejam dois textos, dois versos, você percebe isso. E com coisas assim que, nessa semana, por exemplo, quando eu voltava a esse texto, estudava, me preparava para esse momento, eu até falava com o pastor Robson do constrangimento, porque esse texto fala sobre trabalho e, para o nosso contexto, numa situação em que muita gente gostaria de estar trabalhando e não pode estar trabalhando. Aliás, pessoas têm perdido os seus empregos. Então, assim, uma coisa... E então, a alma da gente, a alma do pregador, do pastor, fica constrangida. Por outro lado, a palavra de Deus nos persuade, porque nós não programamos pregar esse texto nessa data. Nós iniciamos lá, no início do ano, e a gente vem devagarinho, intercalando aqui e ali, e chegamos hoje e quero crer, e assim creio, de fato, que a divina providência, e por uma razão soberana de Deus, Deus vai nos falando e nos mostrando como nós devemos agir. Então, o texto da palavra de Deus diz assim, e a diligenciades por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada a venhais, ou de nada venhais a precisar, ou de ninguém venhais a precisar. Também era uma tradução possível. Vamos fechar os olhos mais uma vez, assentados como vocês estão, e vamos falar com o Senhor. Deus bendito, ser propício a nós nessa manhã, ser propício aos meus irmãos que estão aqui sentados, minhas irmãs também, e aqueles que estão em casa agora, não só aqui no DF, mas em outros lugares que têm nos acompanhado, têm participado desse momento devocional, desse momento de edificação, desse momento de reflexão, que tu fales igualmente com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão distantes de nós, mas que não estão distantes da tua vista, e que tu sejas propício a este pecador que aqui se encontra para proferir e expor o santo texto. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E eu tenho essa consciência, Pai, que sem o Senhor nada posso fazer, muito menos expor o texto. Por isso, me ampare aqui, me assista, me tome pelas mãos, pelo Divino Espírito Santo, e me ajude a pregar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como o cristão deve viver na sociedade? Quando nós iniciamos a exposição dessa carta, nós falamos do tema geral dessa carta, falando que a igreja de Tessalônica era uma igreja modelo. E nós fizemos questão de destacar que por igreja modelo nós não queríamos dizer que era uma igreja perfeita. Ela servia de modelo para muitas igrejas daquela região da Macedônia, mas não era uma igreja perfeita. A gente precisa entender isso. Por igreja modelo nós não queremos dizer que era uma igreja que não precisava de ser exortada, de ser admoestada. Pelo contrário, nós vemos isso e cada vez que nós avançamos nós vamos percebendo isso. Como igreja modelo não quer dizer que ela não precisa aprender mais. Ela precisa sempre avançar mais algumas coisas ela já recebeu, elementares, e essas coisas precisam aprofundar-se, ampliar o conhecimento dessa igreja. E hoje nós chegamos nesse texto como o cristão deve viver na sociedade. Se você olhar essa porção que nós lemos, você vai perceber que é uma sociedade, uma sociedade anticristã. Tanto é que Paulo está preocupado com o testemunho dos cristãos em relação àqueles que são de fora. É preciso que aqueles que ainda não são convertidos, não foram alcançados pelo Evangelho, passem e possam observar aqueles que carregam a bandeira do Evangelho e possam ver a coerência, o modo como eles vivem na relação com Deus, na relação na sociedade, na relação com o trabalho, na relação com a vida alheia. Isso tudo são elementos em que as pessoas estão nos observando. Elas estão olhando para nós para ver como é que nós nos portamos. Em que contexto, Paulo diz isso? No contexto que antecede a volta de Cristo. Então, esse aspecto de como viver, de como o cristão deve viver na sociedade, antecede uma porção grande e extensa que Paulo vai tratar no capítulo 4, a partir do verso 13 ao 18, e o capítulo 5 do verso 1 ao verso de número 11, sobre a questão, a verdade magnífica da volta de Cristo. Que conclusão nós chegamos? Que aqueles que estão aguardando a volta de Cristo e que vão se encontrar com o Senhor Jesus precisam viver uma vida santa. Precisam banir a questão da imoralidade sexual. Não pode. Não pode fazer parte da vida do cristão porque o corpo do cristão deve ser dedicado em honra e santificação ao Senhor. Depois, Paulo volta a falar de um tema que é muito rico nessa carta, que é o amor fraternal. Algo que Paulo sabe que existe, algo que já foi constatado, que Paulo chega a dizer que o professor desses crentes é o próprio Deus e eles aprenderam e assimilaram a importância desse amor fraternal e eles praticam e o que Paulo faz é incentivar eles. Progridam cada vez mais. Está muito bom, mas pode ser melhor ainda. que as pessoas vejam em vocês esse amor fraternal. E agora Paulo chega nesse contexto como se deve viver diante daqueles que não creem ainda trabalhando essa questão que envolve o relacionamento dentro da igreja mas também que tem repercussões que tem impactos com aqueles que estão lá fora. Com aqueles que estão lá fora. Como deve viver o cristão que aguarda a volta do Senhor Jesus? Às vezes nós pensamos que esse cristão ele deve viver só na questão da expectativa, da esperança. Claro, isso aí é um elemento básico da vida cristã. Aquele que foi alcançado pelo evangelho precisa viver o tempo todo, dia e noite, todo dia, em todo instante aguardando a volta de Cristo. A qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar acompanhado dos seus santos anjos em muita glória. Então essa verdade precisa estar presente em nós. Só que não é só o elemento da esperança alojado no coração é o elemento também do comportamento, do como se vive em relação a mim mesmo, em relação ao outro, em relação ao trabalho e fechando então com o propósito e com a meta de vida. Porque quando Paulo avança para o versículo 12 ele apresenta o propósito. Por que tem que ser desse jeito? Aí ele apresenta o propósito e fala da meta. A meta é para que não venhais a depender de ninguém ou de nada. Então é nesse contexto que nós vamos olhar para esse texto e nessa admoestação de como o cristão deve viver na sociedade nós vamos dividi-la em três partes e depois nós vamos falar do propósito e da meta e traremos algumas aplicações para a nossa vida. O William Hendricks ele diz o seguinte que essa palavra especialmente no versículo 11 está sendo dirigida a três tipos de cristãos dentro daquela igreja. os fanáticos os intrometidos e os ociosos e ele vai dizer o seguinte fanáticos intrometidos e ociosos existem em quase toda a igreja. Fanáticos intrometidos e ociosos existem em quase toda a igreja. Diz mais William Hendricks às vezes uma e a mesma pessoa acumula as três coisas às vezes elas são fanáticas às vezes elas se intrometem na vida alheia e às vezes elas são ociosas e às vezes elas são ociosas. Então nós vamos às três admoestações considerando isso. A primeira admoestação versículo de número 11 a dirigenciar diz por viver tranquilamente. A primeira admoestação guarde aí anote aí cuide de sua mente cuide de sua mente os escritores e os exegetas desse texto eles vão dizer o seguinte o que estava acontecendo aqui que esses fanáticos dentro da igreja eles em razão do elemento da volta de Cristo eles estavam assim ansiosos perturbados veja só em razão de uma coisa muito nobre uma coisa fantástica que deve alimentar sempre o coração dos crentes eles estavam como que vivendo uma vida em que o espírito não tinha sossego havia uma inquietação na mente no coração desses crentes desses crentes eles não conseguiam se aquietar eles não conseguiam sossegar a mente e nesse contexto então parece que é contraditório é como eles tinham uma espécie de histeria em relação a volta de Cristo estranho né e aí Paulo vem e diz e parece que é um paradoxo porque se eles estão precisando se aquietar se eles estão precisando sossegar Paulo usa um conceito que traz a ideia de esforço mas não é de um esforço para levar você ao cansaço é de um esforço para levar você ao descanso a diligenciar por viver tranquilamente a mente de vocês precisa aquietar diante de Deus o aguardar a volta de Cristo precisa ser alimentado o tempo todo essa esperança que foi derramada no coração mas isso não deve levar vocês para a histeria espiritual e levar vocês para um frenesi a ponto de vocês se inquietarem e se cansarem e serem identificados como fanáticos eu ouvi de tudo durante esse tempo da pandemia especialmente sobre a volta de Cristo e vocês certamente ouviram nós ouvimos muitas mensagens fartamente eu acho que elas estão ainda circulando louvado seja Deus é bom e é necessário que o pregador traga a memória do povo porque as vezes o povo vai vivendo uma espécie de letargia espiritual e começa a se apegar demais a este a este mundo ao aqui e agora ao materialismo a essas coisas que vão nos enredando nos envolvendo nos capturando e daí chega esse momento mas parece que algumas pessoas vão ficando inquietas em relação a volta de Cristo desassossegada desassossegadas esses dias mesmo uma pessoa me perguntava assim pastor o que nós estamos vivendo é um claro sinal da volta de Cristo e eu procurava entender a razão aí ela disse não porque além de ser um elemento que fala da volta de Cristo tem a ver também com o juízo de Deus especialmente por conta do carnaval porque fizeram chacota com Cristo nas escolas de samba e agora você viu pastor a nuvem de gafanhotos e foi atrelando um monte de coisa e a tempestade no sul e as mortes e essas coisas todas e as pessoas ao invés de ficar com os olhos voltados atentos para a volta de Cristo elas ficam inquietas e querem atrelar tudo e todos os acontecimentos necessariamente ao elemento pontual da volta de Cristo e não consegue se aquietar eu disse a ela embora eu sei que aquele que aquela caricatura de Cristo nas escolas de samba afeta o imaginário popular religioso aquele Cristo não é o nosso Cristo minha irmã eu também teria dificuldade de dizer que o juízo de Deus está voltado para a nação brasileira visto que ele está acontecendo no mundo embora eu entenda que seja disciplina mas não por conta daquilo porque aquele não é o Cristo da igreja eu sei que isso afeta o imaginário volto a repetir e a questão da religiosidade popular mas aquele não é o meu Cristo o meu Cristo é vivo o meu Cristo não aceita ser zombado porque ele é vivo mas esse tipo de coisa gera um tipo de inquietação no coração das pessoas e aqui não era diferente e Paulo então vem e diz cuide da mente de vocês sossegue o coração de vocês descanse o coração de vocês mantenha a esperança alimentada no que diz respeito a volta de Cristo mas sejam dirigentes por viver tranquilamente não é acomodismo não é acomodismo não é acomodação não é esquecimento não é letargia não é coma espiritual é os olhos nos céus mas o coração é um sossegado descansado aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus vocês precisam na verdade Paulo está dizendo o seguinte vocês precisam corrigir as aspirações de vocês sossegue a alma de vocês que a mente de vocês seja uma mente descansada cuide da mente cuide do coração e vivam tranquilamente percebam que isso não anula uma coisa aguardar a volta de Cristo não anula a quietude da alma o sossego do coração o espírito descansado no Senhor na divina promessa do Senhor eu aguardo a volta do Senhor eu almejo a volta do Senhor mas eu não vivo inquieto ansioso dominado pelas coisas que vejo e tentando encontrar em tudo e todos sinais que mostram que ele está vindo muito embora os sinais servem para nos alertar não para te levar para o desassossego não para te levar para a insônia descanse a tua alma descanse o teu coração não retire os seus olhos da esperança da glória de Cristo do nosso encontro com Cristo mas permita com que essa verdade apacente o teu coração traga consolo para o seu coração para você dormir também em paz então cuide da sua mente cuide da sua mente e nós precisamos irmãos especialmente nesses dias cuidar da nossa mente senão a gente pira senão daqui a pouco a gente vai começar procurar os médicos para tomar remédio eu não estou dizendo que em alguns casos não sejam necessários mas por conta de uma coisa que poderia ser tratada com a palavra de Deus com o conhecimento da palavra de Deus com a orientação da palavra de Deus com o conselho da palavra de Deus então o conselho é a diligenciar por viver tranquilamente então como o cristão deve viver na sociedade tranquilamente você precisa ser o referencial de calmaria você não pode ser parecido com aqueles que estão se descabelando que não conseguem mais dormir você não pode se assemelhar a eles muito embora nós sejamos da mesma matéria que eles da mesma estrutura que eles com as mesmas fraquezas temos as mesmas fraquezas que eles têm entretanto nós conhecemos a verdade de Deus e sabemos de quem é esse mundo e quem está no controle desse mundo então cuide da sua mente senão você vai ficar doente a segunda admoestação Paulo diz assim versículo 11 ainda e a diligenciar por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso a segunda admoestação cuide da sua vida cuide da sua vida essa expressão cuidado que é vosso é para você não ficar se metendo na vida alheia às vezes nós nos esquecemos da nossa vida de cuidar da nossa vida de ver qual o rumo que nós temos que seguir de ver quais as coisas que nós temos que fazer de ver como nós devemos nos portar e gastamos um tempão se metendo na vida de quem nós não devemos nos meter então o apóstolo Paulo vem e diz olha pare de se meter na vida alheia ocupe o tempo de vocês cuidando da vida de vocês a vida alheia deixa que Deus vai cuidar deixe que Deus vai resolver deixe que essas pessoas terão que comparecer diante de Deus e quando elas comparecer diante de Deus elas prestarão contas a Deus não fique tentando fazer o papel de Deus concentre as suas forças concentre as suas energias o melhor de você em você mesmo não é egoísmo mas é porque nós às vezes mudamos o foco e começamos a olhar e a catucar naquilo que nós não devemos fazer ou que não temos autoridade para fazer ou que não temos as prerrogativas para proceder assim Paulo vem e diz então para os cristãos cuidado que é vosso e essa é uma questão que não foi resolvida imediatamente sabe por que? olha na segunda carta de Paulo no capítulo número 3 que depois quando Paulo escreve a segunda carta ele volta a falar desse assunto essa é uma questão que parece que não é fácil de ser corrigida porque embora essa igreja tivesse muitas prerrogativas muitos adjetivos que mostravam a sua a sua qualidade enquanto igreja modelo entretanto esse detalhe aqui parece que ainda permanecia quando Paulo escreveu a segunda carta vamos ao capítulo 3 capítulo 3 veja o versículo de número 11 depois eu vou voltar aqui quando for falar da terceira demonstração mas veja o capítulo 11 o versículo 11 diz assim pois de fato estamos informados de que entre vós depois Paulo escreveu na segunda carta há entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando antes se intrometem na vida alheia Paulo volta a tocar no tema porque parece-me que esse comportamento ainda ainda se fazia presente por ocasião em que ele escreveu a segunda carta quando você se concentra não egoisticamente não dentro de um individualismo mas quando você se concentra em cuidar da sua própria vida você talvez não terá tempo para ficar falando da vida dos outros quando você se concentra para cuidar da sua própria vida você não terá tempo para ficar usando o mecanismo da maledicência porque quando você para para se concentrar na sua própria vida você vai perceber que há muitas coisas que você precisa corrigir que há muitas coisas que você precisa fazer que há muitas coisas que não são coerentes com o padrão da vida cristã e que não se assemelham com o Senhor Jesus Cristo então você vai perceber e o seu tempo que você dedicava para ficar catucando mexendo na vida que você não deve fazê-lo você vai concentrar-se para corrigir a rota da sua própria vida então note que aqui quando o Paulo fala de como o cristão deve viver na sociedade primeiro ele deve cuidar da sua mente viva tranquilo viva em paz pare com essa inquietação pare com essa ansiedade segunda coisa cuide da sua vida terceira de moestação versículo ainda de número 11 a diligenciades por viver tranquilamente cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos a terceira de moestação cuide do seu trabalho acredita-se que esses cristãos e por ter uma mentalidade e uma influência do pensamento grego eles achavam desprezível o trabalho manual para a mentalidade grega isso era um trabalho desprezível os escravos é que deviam proceder assim esse trabalho do artesão dessas coisas não eram valorizados valorizados pelos gregos e por conta dessa influência essas pessoas agora convertidas e com essa ideia da volta de Cristo e Cristo vai voltar então interrompemos as nossas atividades paramos com o nosso labor deixamos de exercer deixamos de exercer a nossa vocação e fiquemos aguardando a volta de Cristo até que ele surja dos céus acompanhado dos seus santos anjos com fulgor e muita glória e aí estaremos com ele então vamos interromper logo antecipadamente para descansar para nos encontrarmos com ele Paulo diz não vocês o cristão deve viver na sociedade enquanto ele está aguardando a volta de Cristo ele deve trabalhar com as próprias mãos não há essa trégua não há esse aspecto de interromper as atividades e deixar de exercer a vocação porque a medida que você trabalha a medida que você produz você está fazendo cultura e quando você faz isso além de ser uma bênção para você é uma bênção para o outro então trabalhem coloquem as mãos na massa nós não devemos ser regidos a ideia é essa dentro desse contexto pelo que pensam os gregos nós somos regidos pelo que pensa Deus e trabalho é coisa de Deus Deus trabalha Deus trabalhou Deus está trabalhando agora e vocês como representantes de Deus precisam trabalhar no mundo que Deus criou então não há trégua e é bem provável que esses irmãos estribavam este comportamento da ociosidade em duas coisas numa na questão da manifestação do amor fraternal que era uma coisa que marcava essa igreja nós já vimos isso aqui várias vezes nós já mostramos aqui em vários textos nessa carta o quão amorosa era essa igreja para com seus irmãos então esses irmãos ociosos apoiados na verdade de que esses irmãos são generosos são amorosos eles então cruzam os braços e ficam à mercê do cuidado dos seus irmãos bonitões bonitões né preguiçosos tirando o proveito de uma virtude presente no coração de tantos irmãos eu não estou dizendo com isso e penso que Paulo também não queria dizer isso que quando se há necessidades reais na vida dos crentes os irmãos devem efetivamente revelar o amor fraternal e cuidar e aqui nessa igreja nós temos procedido assim aqui nessa igreja nós encorajamos os irmãos que façam assim aqui nessa igreja o conselho e a junta diaconal procura realizar essas ações que revelam o amor fraternal acudindo aqueles que tem necessidade que chegam até nós nós avaliamos nós conversamos e quando e como está em nossas mãos o fazer a coisa acontecer em alguns momentos nós fazemos e convocamos a igreja a fazê-lo mas o que não se pode é dentro do aspecto desse elemento tão nobre que é o amor fraternal a pessoa começar a tirar proveito da manifestação do amor das pessoas e se acomodar e deixar de trabalhar e revelar com isso a sua preguiça não isso não isso Paulo vem e diz viver na sociedade envolve o trabalho o trabalho que envolve as mãos a produção de obras pare com esse elemento de descansar na bondade dos outros e o outro elemento é o elemento a volta de Cristo e Cristo vai voltar então por que trabalhar? por que ficar enveredar pelo trabalho e ficar cansado já que ele está para voltar? então Paulo vem e diz não não é assim o aguardar a volta de Cristo não leva o cristão ao comodismo não leva o cristão não deve levar o cristão a ociosidade um exemplo disso é deixado pelo próprio Paulo no capítulo 2 dessa carta veja comigo aí porque Paulo não só ensina com as palavras mas a semelhança do Senhor Jesus Paulo ensina com o exemplo capítulo 2 versículo 9 Paulo o tempo que Paulo ficou lá o tempo curto Paulo tanto fez a conciliação do ensino da instrução que versa sobre o trabalho quanto com o exemplo diz aí o versículo 9 porque vos recordais irmãos do nosso labor e fadiga olha só o conceito que Paulo usa e de como noite e dia labutamos para não vivermos a custa de nenhum de vós vos proclamamos o evangelho de Deus Paulo diz olha nós tínhamos todo o direito de sermos cuidados por vocês mas nós ao invés de fazermos assim de procedermos assim até porque era uma região que evidenciava os cristãos da Macedônia tinha um grau acentuado de cristãos que não tinham tantos recursos Paulo vai dizer se nós demos o exemplo nós trabalhamos noite e dia provavelmente fazendo alusão a construção das tendas para manter o seu ministério e agora Paulo vem e fala e é por isso que Paulo no capítulo 4 ele vai dizer o seguinte como vos ordenamos então Paulo está dizendo o seguinte olha eu já falei isso com vocês e além de falar isso com vocês eu dei o exemplo a vocês um exemplo marcante de uma pessoa do antigo testamento que aguardava a chegada do reino e que era uma pessoa que trabalhava era Daniel no primeiro governo em que Daniel pertenceu no governo de Nabucodonosor você vai perceber que depois da seleção depois de passar do teste Daniel é um homem que trabalha mas ele aguarda a intervenção do reino de Deus para mudar aquela história no segundo reino quando Daniel novamente ele é regimentado ou no segundo momento no Nabucodonosor e depois nos reinos sucessivos ele continua trabalhando porque quem aguarda a chegada do reino de Deus não para de fazer o que tem de fazer na história e não é fazer de modo parcial não é fazer com excelência Daniel era o melhor Daniel era chamado para os reinos irmãos não é porque ele era crente no Senhor Deus não é porque ele fazia o que fazia com excelência você precisa ser reconhecido na sociedade pelo que você faz com excelência você não pode ser um crente meia boca você não pode executar o seu trabalho dentro da parcialidade você precisa ser reconhecido com as virtudes que fazem parte da sua vida e portanto precisa exemplificar isso com o trabalho você precisa à medida do possível naquilo que você faz você precisa ser o melhor vamos pensar na nossa realidade aqui é sabido e às vezes a gente escuta alguns de vocês mesmo falando da bênção que é ser um servidor louvado seja o Senhor alguns trabalham seis horas por dia outros oito horas mas na grande maioria das pessoas não é assim e não ganham o que nós ganhamos entretanto se esses elementos são bênçãos de Deus a execução do seu trabalho também precisam ser você não pode deixar brechas no lugar onde você trabalha para que o ímpio que senta ao seu lado observe você e fala é crente você não pode no ambiente seu trabalho levar um livro para ficar lendo o livro lá lá é lugar de trabalho lá é lugar de execução do trabalho você não pode deixar margem aberturas para que as pessoas façam críticas e faz com que o nome de Cristo seja pisado seja pisoteado seja manchado a honra de Cristo não pode ser manchada por conta do seu comportamento não pode ser manchada por conta do nosso comportamento eu sei que esse negócio do trabalho para a gente é um negócio complicado especialmente para o brasileiro brasileiro quando ele ele trabalha e ele fala assim quando eu me aposentar não vou fazer mais nada na vida é porque a vida é tão sofrida às vezes para alguns então é mais marcante esse elemento é porque a gente encara o trabalho como uma espécie de maldição nós nos esquecemos que o trabalho é uma benção é uma dádiva de Deus o trabalho dignifica o homem o trabalho é estar fazendo as coisas acontecerem no mundo que Deus criou para glorificar a Deus e fazer bem as outras pessoas as pessoas com as quais nós convivemos mas nós temos essa relação com o trabalho um pouco truncada um tempo desse eu via dos garçons que ganharam garçons lá do estado do Rio de Janeiro que ganharam o prêmio da Mega Sena claro era uma fortuna era muito dinheiro a primeira coisa que eles fizeram foi pedir conta no emprego claro você fala assim ah pastor mas eles também não precisam mais disso eu cito isso para você perceber como é que o cara lida com esse negócio de trabalho eles não voltaram mais no trabalho não sei a que fim eles eles caminharam só que o cristão não o cristão tem a motivação correta porém nós precisamos atentar para a questão do perigo quanto ao trabalho às vezes a nossa relação com o trabalho tem essa relação da desvalorização do trabalho nos sentimos massacrados nos sentimos humilhados nos sentimos cansados enfadados e aí temos essa relação com o trabalho em que nós desvalorizamos o trabalho enquanto nós devíamos olhar como sendo uma bênção de Deus uma dádiva de Deus enquanto aguardamos a volta de Cristo precisamos ir ao labor e realizar as nossas atividades a outra relação perigosa com o trabalho é quando nós fazemos do trabalho um hidro a idolatria do trabalho tem gente que faz do trabalho um hidro a idolatria vive em torno daquilo respira aquilo o tempo todo vai para casa com aquilo o tempo todo leva um monte de atividades para casa isso também é um extremo isso também é uma coisa que vai sufocando a pessoa Paulo vai dizer o seguinte nós devemos trabalhar com as nossas próprias mãos isso é legítimo isso é bíblico e isso tem a ver com o modo como nós devemos nos comportar na sociedade então nós já vimos aqui na admoestação três elementos da admoestação a primeira cuide da sua mente viva tranquilo sossegado tenha paz seja um referencial para os outros que dentro do contexto social às vezes frenético elas estão ansiosas elas estão inquietas elas tem insônia seja referencial cuide da sua mente não seja como os outros segundo cuide da sua vida concentre as suas energias o melhor de si as suas forças em cuidar da sua vida não fique se metendo na vida alheia não é competência sua segundo cuide do seu trabalho trabalhe de modo legítimo honesto honre a Deus com o seu trabalho porque quando você trabalha você acaba sendo uma benção porque você provê para a sua família com o seu trabalho que traz honra para o nome de Deus você acaba tendo recursos para acudir pessoas que tem necessidades você acaba sendo um instrumento de Deus quando você trabalha e você não é pesada aos outros e você glorifica a Deus porque trabalha coisa de Deus é benção de Deus eu falei com vocês que eu ia voltar no capítulo 3 da segunda carta e Paulo voltando então àquele tema que eu falei com vocês Paulo quando escreve a segunda carta volta a falar nisso porque essas questões não tinham sido ainda corrigidas se você olhar agora o versículo 10 eu li o 11 o 10 ele vai dizer assim porque quando ainda convosco vos ordenamos isto se alguém não quer trabalhar também não coma se o cara quer viver escorado na bondade do amor do povo e usando como premissa também a questão da volta de Cristo então fica sem comer também consagre a sua vida então pelo jejum e aí Paulo chega a dizer que esse comportamento é um comportamento desordenado desordenado chegamos então ao propósito então nós temos aqui o capítulo 4 o propósito por que cuidar da mente por que cuidar da vida por que cuidar do trabalho de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora uma cláusula de propósito o que que envolve isso irmãos quando Paulo então leva para o propósito e fecha a sua argumentação as suas administrações isso tem a ver com testemunho é por isso que o nosso tema é como o cristão deve viver na sociedade quando você cuida da sua mente quando você não fica se metendo na vida dos outros quando você trabalha de modo honesto para não ser pesado aos outros os outros lá de fora olham para você e percebem a coerência e vê em você o elemento do evangelho de alguma forma que é evidenciado pelo modo como você lida com essas questões entretanto quando você não procede assim isso depõe contra você isso depõe contra o evangelho isso prejudica a difusão do evangelho porque o testemunho está prejudicado porque se você vive como o outro vive como aqueles que não temem a Deus vivem se você faz as mesmas coisas que eles fazem eles não tem motivo para considerar o que você está falando a tendência deles já é não considerar a pregação do evangelho já é a tendência natural do ser humano agora atrelado ao nosso mau comportamento isso ainda isso fecha todas as possibilidades Paulo então mostra o propósito diz olha o seguinte se vocês agirem assim se vocês viverm deste modo isso vai fazer com que o testemunho tenha impacto na sociedade onde vocês estão vivendo de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora o verbo portar aqui poderia ser traduzido como o verbo andar isso tem a ver com comportamento com a ética com o estilo de vida que seja digno que não haja abertura para que os de fora digam coisas maliciosas sobre vocês e qual a meta a meta é nobre a meta é maravilhosa diz aí o texto e de nada venhais a precisar se por um lado você não vai ser pesado para com os de dentro tirando proveito do amor fraternal por outro lado você não deve ficar refém da necessidade ou das necessidades suas em relação às de fora isso é ruim não se deve ser assim considere o propósito e tenha como meta trabalhe nessa direção empreenda todos os esforços para que vocês alcancem essa meta não é uma questão de egoísmo não é uma questão volta a dizer de arrogância ou individualismo faça sim para que você não tenha necessidade dos de fora pelo contrário para que você seja uma benção para que as pessoas possam contar com você como agente do reino de Deus como representante do Senhor Jesus nessa terra e aí eu cito aqui dois pensadores sobre essa questão e caminhando para a nossa finalização a primeira coisa que eu queria citar antes de citar esses pensadores é dizer o seguinte esperar a volta de Cristo deve ser algo aguardado deve ser algo presente na vida do cristão se você é uma pessoa que professa o Senhor Jesus se você é uma pessoa que diz que foi alcançado pelo evangelho mas esse aspecto da volta de Cristo é uma coisa distante de você uma coisa secundária talvez seja um momento para você reavaliar a sua profissão de fé porque nós fomos salvos deste mundo somos odiados por este mundo somos enviados este mundo mas nós não somos mais deste mundo nossa pátria é os céus de onde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo porém enquanto nós estivermos aqui nós precisamos atentar para o modo como nós vivemos e por que isso? e aí eu cito o primeiro pensador que é Filipe Anse que ele diz o seguinte acreditar em um lá futuro diz Filipe Anse além deste mundo não deveria afetar apenas a forma como morremos mas também a forma como vivemos Filipe Anse está dizendo o seguinte quem diz que existe o céu quem diz que aguarda a volta de Cristo quem diz que há uma pátria fora dessa pátria que nós estamos isso deve afetar não só o modo como nós morremos mas também o modo como nós vivemos então tem uma mente quieta sossegada então cuide da sua vida então trabalhe isso deve afetar esses elementos que a nosso ver em algum momento parecem ser secundários o segundo pensador é Céss Lewis que diz assim aqueles que estão muito conscientes de outro mundo tornam-se cristãos muito mais eficientes nesse mundo vou repetir Céss Lewis diz o seguinte aqueles que estão muito conscientes não é pouco não não é uma fração não não é parcialidade não muito conscientes de um outro mundo tornam-se cristãos muito mais eficientes nesse mundo talvez você e eu não sejamos tão eficientes nesse mundo tão impactantes nesse mundo porque nós não temos a consciência elevada do outro mundo e quando não se tem não se vive de acordo com a natureza desse outro mundo avalia sua vida como que você olha para essa questão essa realidade do céu como que isso tem ocupado espaço no seu coração e uma vez que isso ocupa isso leva você para as ações necessárias neste mundo enquanto nós aqui estivermos isso leva você em honra do nome de Cristo a viver de acordo com os padrões do reino de Cristo para que este reino invisível de Cristo tenha visibilidade nesse mundo caído e sofrido e eu caminho aqui para finalizar destacando algumas coisas pensando em algumas aplicações desse bloco inteiro que nós já vimos do capítulo 4 versículo 1 até o 12 se você aguarda a volta de Cristo a primeira aplicação vivam a vida santa fuja da imoralidade sexual fuja da prostituição seja ela de quaisquer natureza que isso não seja encontrado na sua vida que isso não faça parte da sua vida fuja da impureza sexual quem aguarda o reino de justiça o reino de santidade o reino do Senhor Jesus Cristo precisa viver uma vida santa e dedicar o seu corpo em honra para a dedicação exclusiva e plena do Senhor Jesus porque no céu não entra pecado segundo cultive o amor fraternal se você já é uma pessoa rica em manifestação de amor progrida mais cresça mais pratique mais tenha como modelo supremo o Senhor Jesus Cristo e considerando que a marca verdadeira de um cristão de um discípulo de Cristo que atesta que você é discípulo de Cristo é o amor fraternal praticado quem aguarda a volta de Cristo é uma pessoa que revela esse amor isso não é alguma coisa para ficar guardado no coração isso é alguma coisa para ser evidenciado para ser praticado amor fraternal tem a ver com ações tem a ver com elementos concretos não tem a ver com verbalização e não tem a ver com sentimento tem a ver com ações em que nós cuidamos uns dos outros quem aguarda a volta de Cristo já revela o amor de Cristo presente no coração terceiro viva coerentemente com as verdades do evangelho cuide da sua mente cuide da sua vida cuide de ser uma pessoa que trabalha de modo legítimo de modo honesto tenha uma vida tranquila tenha uma vida focada tenha uma vida dedicada tenha uma vida que possa revelar o testemunho daquilo que o evangelho fez na sua vida e assim aqueles que ainda não creem e que foram escolhidos por Deus haverão de notar na sua vida a presença do evangelho desse elemento que atrai desse elemento que acaba impactando o outro e possa despertar para que ouça o evangelho por meio da sua vida como o cristão deve viver é o nosso grande desafio que você viva de acordo com o ensino da palavra de Deus com aquilo que Deus quer para a nossa vida vamos ficar em pé e vamos orar essa manhã coloque a sua vida diante de Deus talvez você tem padecido de algum tipo de inquietação que você nessa manhã seja diligente por viver ou para viver uma vida tranquila embora Deus é o Deus que dá paz mas tem coisas que você foi caminhando para um determinado caminho e passou a viver como tem vivido inquietamente e você mesmo nas ações pode corrigir isso a diligenciar por viver tranquilamente é você que tem que fazer isso é você que tem que botar essas coisas em ordem depois cuide da sua vida se você tem gastado muito tempo para ficar bisbilhotando a vida do outro pare com isso comece a cuidar mais da sua vida comece a observar mais a sua vida o seu coração e depois cuide do trabalho realize a sua vocação dê visibilidade ao reino de Deus por meio daquilo que você faz e então você vai entender a beleza do propósito e então você vai entender a nobreza da meta que deve ser estabelecida aguardando a volta de Cristo esperando com profunda expectativa realizando o que tem que realizar e vivendo do modo como se tem que viver bendito Deus nós nos alegramos em ti e na tua presença nessa manhã que esta palavra possa produzir frutos dignos de vida eterna na vida do coração dos meus irmãos das minhas irmãs também que o senhor cuide da nossa mente e nos ajude a cuidarmos da nossa mente que o senhor cuide da nossa vida e ajude nos ó Deus a concentrarmos e a focarmos na nossa vida também que o senhor nos ensine do modo correto como realizar o nosso trabalho fugindo dos extremos e dos perigos e cumprindo a missão que nós temos nessa terra e que assim pai vivendo assim nos portando assim isso possa ter uma repercussão positiva na vida daqueles que estão lá fora na vida daqueles que ainda não se curvaram diante do senhorio de Jesus e pai nós estamos côncios de que se o senhor nos deixar a merced da nossa própria sorte nós não teremos condição de assim proceder pesa sobre nós a responsabilidade de cada um de nós enquanto membros do corpo de Cristo pesa sobre todos nós enquanto igreja de Deus mas há uma fraqueza em nós e há uma tendência em nós de não cumprir aquilo que o senhor requer de nós tantas vezes tenha misericórdia de nós nos dê o auxílio necessário e não nos deixe esquecermos dessas verdades para que volta e meia nós tenhamos que ser recordados disso de novo ser repreendidos de novo como depois Paulo teve que falar dessas mesmas coisas para os crentes de Tessalônica tenha compaixão de nós e pai aproveitamos desse momento de comunhão de adoração de de congregarmos aqui nessa manhã para intercedermos ó Deus pela igreja do senhor ó pai nós queremos interceder nessa manhã como igreja intercedemos por aquelas pessoas que estão amedrontadas aquelas pessoas que estão desanimadas aquelas pessoas também pai que estão negligenciando a oportunidade de estar aqui porque as vezes nós nos escoramos nas circunstâncias e arrumamos muitas justificativas para negligenciar o culto do serviço que é devido ao senhor nosso Deus muita gente gostaria de estar aqui e não pode estar aqui e outros entretanto não estão aqui por negligência mesmo por frieza em nome do senhor jesus eu quero te pedir nessa manhã visite o coração dessas pessoas recobre o ânimo delas para que elas possam fazer aquilo que te apraz eu quero orar nessa manhã também pai pelas nossas autoridades eu quero orar pelos nossos governantes eu quero orar para que o senhor deus tenha misericórdia destes homens dessas autoridades que foram constituídas pelo senhor nosso deus que o senhor possa conceder discernimento que o senhor possa dar direção conselho e os teus servos que porventura pai estão perto destes homens que eles tenham coragem de se posicionarem como testemunhas de Cristo para que essas pessoas possam identificar nessas pessoas como sendo pessoas que são conselheiras como sendo pessoas que tem uma direção para apontar um caminho para dirigir segundo o conselho da tua palavra nós te pedimos senhor nosso deus para que o senhor tenha misericórdia do nosso país para que o senhor levante sobre nós o rosto para que o senhor abrevie os dias os dias maus que são que tem se prolongado o senhor e que tanto prejuízo tem trazido para o povo brasileiro desde a questão da saúde emocional da saúde física da questão econômica das pessoas pessoas que já padecem por conta daquilo que a gente tem vivido meu senhor em nome do senhor jesus tu és um pai misericordioso tu és o deus compassivo levante sobre o rosto levante o teu rosto sobre nós e mude a nossa história e essa situação em nome do senhor jesus nós oramos com gratidão pai por aqueles irmãos que já enfrentaram a situação de serem contaminados pela covid-19 já estão recuperados louvado seja o nome do senhor nosso deus e pai que o senhor nos proteja que o senhor nos guarde que o senhor guarde a nossa família e que o senhor deus realiza em nós e por meio de nós aquilo que mais ninguém pode fazer em nome do senhor jesus nos dê animação de alma de espírito para que as 18 horas estejamos aqui pai congregados em adoração e louvor ao senhor nosso deus e que o senhor desça até nós e fale ao nosso coração como tens feito aqui neste lugar senhor tem gotejado a tua doutrina inegavelmente nós não podemos senhor dizer que não porque inegavelmente isso tem acontecido semanalmente aqui neste lugar e nós te bendizemos por isso em nome do senhor jesus o amado da nossa alma e que a graça do nosso grande deus salvador jesus cristo que o amor de deus o pai que a comunhão e a consolação do deus espírito santo sejam com todos nós igreja de deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre amém 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 Obrigado.